O que é isso? Base pequena Deixa a moto aqui Como eu não posso deixar aqui? Tá É o seguinte Vamos explodir agora o C4 Aqui, hein? Vou fazer a eliminação aqui O zumbi já vi logo com a foice, mano Olha o dano Beleza, já foi eliminado Deixa eu abrir já logo esses baús tudo Beleza Mais um zumbi, hein? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Vamos ver, agora falta mais dois baús, né? Já viu o que tem nesses baús aqui? Vamos levar essas coisas Olha, esses cartões eu vou levar tudo Beleza Pilha, aí, ó Pra quem tá precisando de pilha Invasão local perfeito, aí Junta com aquilo É, roda do ATV aqui também, ó Vou levar essa daqui Opa, 20 carvalhos Ok, deixa eu pôr algumas coisas aqui na moto, então Não, não, não Não, não Não dá pra subir na moto, não Desce aí Vamos ver o que tem naqueles outros baús, né? Faltou mais Mais um aqui que a gente estourou Oh, rapaz Finalmente alguma coisa boa, hein? Beleza Vamos misturar esse machado aqui E fechou, ó Um monte de comida agora, hein? Vamos lá, encher o restante Mano, a minha foice tá acabando Mas eu vou levar ela de volta, hein? Tá aí Beleza Encheu a moto Deixa eu pegar os restantes dos itens que ficou aqui, então Então, fechou, galera Aqui não tem nada Aqueles outros locais ali também não tem Aqui não tem nada Então, finalizou Deixa eu quebrar isso aqui E se eu ver eu vou embora Já não tem nada Eita, mano Eu devia ter pegado ali, mas É isso Deixa eu ir embora O cachorro já vem correndo atrás, mano Deixa eu sair aqui da base Então, tá aí, né? Não foi itens, assim, bons, né? Mano, eu tô bugado em duas Duas caveiras faz tempo Que eu tô aqui Eu não saio de quatro dias Tá difícil a situação, hein, galera? Então é isso Conseguimos algumas coisas aqui Eu vou voltar pra base aí Um grande abraço E fui! Fui!